Povo de Guiné Vem pra mim com a tua voz Qualquer real situação Quando eu não vivo na terra ali Esses não brincam conosco Nha Guintes Amigo é pra isso do mundo Gosto em casa e acude Não dá crítica pra ajudar o computar Praça a fundo Por isso da turco Sao de mundo Má menos Desistir e ginevizar Por isso da turco Sao de mundo Má menos Desistir e ginevizar Rapacinho de pilão Rapacinho de pilão Un cura burubriado Maobinha concilio Se bucambiste passa pior de Kizeka Anta Libran Batuanyade Treze bilhão Pg.C.O. Kundok Buta organiza a eleição Depois bubina fala como Bufurtado De voz própria que ta falar o Toroça Cuco aí tem um partido na Bissau Pra você do cabeça de lista Pra diputado Buta não tem um comitê um cobr 2 milhões Ampoz Praça a fundo Má que campanha aconselha Homem de por surdente Ranca já disse ela El men fial Ser o só presidente E tal diz que se janan de Kuma El que matiba Na face compulou para tiráu o que eu vou ser o primeiro-ministro. Ambos. Primeiro-ministro, até para mim, eu não tenho nada, nada para poder, só para o ginásio, para ser Portugal, para virar um pouco de caça, em uma na Barcelona, que eu vou estar jovem nela. Ambos. E, uma manga que eu vou passar na terra, quatro aviões, autostrada de safim, palácio de cultura, aeroporto de Niacra, cheque de Bintalali. Ambos. Medio Kwarus, ora que o Medio Kwarus, matina de entesão, fer o touro taumenta, do lendule de Kumpu Djemberen Taranka. Ambos. Anta, égêndi se pudi pape de nepotismo, mas, bovijus, que não controla dinheiro de aérien e cofinanças, bovijus, bovijus, que está falado, botar uma religião, bovijus dentro do sérgio de bom partido, para dividir guintes, mas bocá na safra. Como a traidor tem no cuquero, mas, não pensa como a boa desquise, a bons, e mesmo com o partido de Cabral, que não lhe, é o que bom ama. Kukuricayu, boa milho, coaroz, baca, boa vida, boa pega rabo, boa massa, boa. Ele é só na jaca, a mim que fala. Bandidas, que tem na cabeça de meninos, que lha passa. Gose, como é ta fala só, com aquele cocininho, que tem de partido, não, você vê, não cotiza, para não poder ter dinheiro, para não poder mandar ferra. Hum. Pudiseta, tudo, o que o sane é mundo, a menos desiste de igreja, por isso, o que o sane é mundo, a menos desiste, Luba é como luba, guarda nacional, vou até despachar bocado, vou ter a vida, vou até uma condutora de 50 mil na estrada. Tudo caro como é já, e tenho farda na banco de condutores, se beijanam de como é, que caro nenhum tipo de papel, é que até? Cabá, nunca se vende que você é que é carta militar, e que tem escola de condução militar, onde é que vou até sair que é carta de condução militar nela. Só se não cunho, vou trocar passaporte, nem vou carregar espetáculos com as facilidades. Com um compromisso de campanha, e campanha, comandar tudo o que vou contar na campanha, e mentira. Mamãe Rubias, onde é que é melhor para não cotizar, para não comprar o avião, para ver que passar a cabufa lá no bácuma burrico, nunca muito fial de, finanças que contra o sonho imposto, bandidas que passam, para fatura passam acotado, se bucala que ti, é que te jubil não, comandame, botene casas, com mais bom salário. Ampus. Praça fundo. Pra ele que dá o título, que diz que é árabe a esperança de povo, com uma maneira de fazer que tem, para cada quim, rumo a simbolújo, e dá a pílula. Goste meninos, como a garante pano, se morro que fala cabeça na letra, a nós tudo, cabeça tem que dentro. Se morro que fala como é farta, a nós tudo, não tem que farta. se morro que fala como é, não há raça amanhã, nem que raça é a ossa, amanhã que não tem que raça. Manca fia, se morro que fala como é, natal, nascer o dia 26 de dezembro. É morro que, bosta gené mandiandadi, mais de um ano, até gocina boa culpa pgc. Mas, bode se nando como é, que 47 anos, a bostura o kumatila, goste bonabim, que kilbo a boca agudo, suma piscuja, para bim contando mentira de kumá, a boste gentil, a boste que se nando kumá, a boste que háraba ministros, o conselheiro de presidente, a bomestinam, panolantandakabi, para bim chamabonou minção, minção. Mori setaturo, com sane monto, mambe, não desiste de guineviçar. Mori setaturo, com sane monto, mambe, e não desiste de guineviçar. A boste governa o mesmo? Governo de sota douris, Governo de pantandapou, Governo de permiti, que 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 a pude faci? Governo de calentar comunicação social, Governo de sota jornalista, Governo de calentar comitê de trabalhadores, Governo de orar, com o papel e tirão na curu, e manda sotao. Governo de mandaguetes de Itaú 8 horas, com fome na barriga. Governo de fecha fera, batu de mindeares babindi, padecer filhos e comer. Governo de orar, com a população, tem panga barriga, e que ouça sair fora, para ver a polícia na barriga. Governo de aumentar taxa, na plena pandemia. Governo, que ta sirbi, si cabeça, imbezi sirme pau. A bossi governo, governo que ta pui pau, e ende desi jolendim, toque bukamba corda de safi, governo de subsídio milionário. Bona ranja fama, fa ficha forontera. Bossibi, nin malupanye me bocatene. Un litro de olio, gosse, e mil e quinhentos. Ah, nher monso, pa frita pisse. Nenki temburo come grande bico, sona natal. Un punta presi pepino, menher falan seiscentos franco. Mbrala nha camara, que e pepino le, a boceta ma manda. Finanças, um milhão de dólar, de fundo de Bill Gates, que nha mandaram, que é bonna mamar mas, quinhentos mil dólares, de governo americano, que nha mandaram mas, que é bonna tamar, pa compocasas, e o ministro de que cao de dinheiro. É falá o salário mínimo, cem mil. Bofite a pide. Bo tabai rádio, o bunafalá, guintins com a, subsídio milionário, e papate guintins, que tava a pedir bons dinheiros. Conselho de jurisdição, de PGC. Quinze diputados votam, abstenção, boos pulselhos de partido. Cinco diputados votam, num programa de outro governo. Juntado com o Leão Brande, curainha de leste, até com o sinoco binária, de seles de, ampus. Praça fundo. É, ma covite botei na fama. Guintins na rico na bonome, é na compocasa na bonome. E caminjor, pa no pedir auditoria, peguintins me, ampus. Diretorra de COVID. Antabucana Sainam. Gosti, genocafia bujiresere, desco bujuntane, manjondale de buzeru, no kafia. Ngovi kuma, home garandirinjale, ningu falasso, awaio, e tavayena huu, americano kabina, americano kabina, adeta. Dinesis por parado, paseta de kuma, médico pude matar alguém no hospital, pa vir negligência. Não, Deus comatado. Ginesis por parado, paseta de kuma, boca que abre, e tem kukume. se caos de jantaos, inesia, si vinca, si poru ocha mata bicho, o jantar era mundo amante. Nha guintins, a mi que prensa el mundo, gocinca seco de, asinca en kabacin, nhamalga sanura, bindi luncho, da crítica, pa jura o computera. mi que prensa el mundo, se cumpade, se cumpade. si vinca, se caos de mante. Tensis por parado, Me puliseta, te cumpade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL